Realmente, o jogo passado eu acabei passando mal, estava ruim já na parada técnica, acabei tomando remédio e não melhorei mais. Com certeza, esse é meu jogo, eu sou um jogador agudo, como você frisou, é o que me trouxe para o time titular. E é o que vai me manter, estou melhor agora, estou inteiro. Espero amanhã poder corresponder à altura, em alto nível, poder ajudar a equipe com gols, passe, e até mesmo com drible para poder sair com a vitória e classificação, que é o mais importante. Cleiton, tudo bem? Aqui, ó. Vocês já passaram por clássicos na competição, já tiveram uma estreia na Libertadores. Eu queria saber se vocês entendem, se você entende que, principalmente, que embora o Bragantino não seja um adversário tradicional, mas jogou bem, esse é o primeiro grande teste da temporada, superar o Bragantino numa fase de quartas de final do Campeonato Paulista? Com certeza, acho que o objetivo principal é a classificação. Claro que a gente não vai classificar de qualquer jeito, a gente tem que fazer o nosso jogo que a gente vinha fazendo, jogar bem, construir a vitória, como a gente fez nos clássicos, como a gente fez em outros jogos importantes, e nesse não pode ser diferente, a gente tem que manter o mesmo padrão de jogo, ir lá para a arena, para desenvolver um bom jogo, colocar em prática a gente treinou para sair classificado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.